O presidente Jair Bolsonaro pediu nesta quinta-feira o afastamento do senador do DEM, Chico Rodrigues, da função de vice-líder do governo no Senado. Na quarta-feira, Chico Rodrigues tentou esconder dinheiro dentro da cueca durante uma operação policial que investiga o desvio de recursos públicos destinados a combater a pandemia do novo coronavírus no norte do país. O senador foi alvo de buscas em sua casa, em Boa Vista, capital do estado de Roraima. A Polícia Federal encontrou cerca de 30 mil reais em dinheiro e uma parte das notas foi encontrada dentro da roupa íntima, inclusive entre suas nádegas. Bolsonaro tentou desvincular seu governo do episódio. Segundo a Agência Brasil, o presidente disse que a ação da Polícia Federal é um exemplo típico de que não há corrupção em seu governo e de que os órgãos públicos continuam combatendo a corrupção.